Música Gente, tudo bem com vocês? Estou começando o vídeo agora com essa riqueza Eu vou deixar ele na escola Aí eu vou lá no Miguel Arcanjo Que é uma loja de embalagens Coisa pra Páscoa, pra aniversário E eu vou estar comprando as coisinhas Pra fazer o recheio dos ovos A embalagem dos ovos E eu vou estar mostrando pra vocês Como eu vou fazer os ovos de Páscoa Todo ano eu faço ovo de Páscoa aqui em casa E esse vai ser o nosso vídeo Um pouco do meu dia Fazendo ovos de Páscoa, tá bom? Quero fazer hoje e amanhã Porque essa semana já é a Páscoa Então, se você gosta de vídeos assim De rotina de casa De uma vida de uma dona de casa Por favor, curte esse vídeo Compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal Eu sou a Thais Zamboni Esse é o meu canal e ativa o sininho E esse é o Arthur Meu filho lindo Tá bom? E vem comigo nesse vídeo Que saindo daqui da escola do Arthur Eu vou estar... A gente vai estar indo Você vai comigo no Miguel Arcanjo Tá bom? Pra gente ver embalagem Recheios Joguinho doco Tá bom? Vem comigo acompanhar meu dia Tchau 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 Cheguei já Já faz um tempinho Eu tava torrando amendoim Tava dando uma organizadinha na casa Que eu não tinha feito nada ainda Só organizei Não varri Não fiz nada, gente E eu vim mostrar pra vocês As coisas que eu comprei lá no Miguel Arcanjo Fui no mercado também Comprar leite condensado E eu vou estar mostrando pra vocês E falando o quanto eu gastei Tá bom? E tinha algumas coisas Que eu já tinha das páscoas passadas Papel de embrulhar bombom As forminhas Eu já tenho faz tempo Tenho forminhas que minha mãe me deu também Porque eu não falei pra vocês Mas a minha mãe Ela sempre trabalhou em casa Sempre Ela é boleira Que eu já falei pra vocês Agora ela só faz bolo pra nós E a minha mãe Toda páscoa Ela fazia ovo de páscoa Pra vender Bombom Montava caixinha Montava cesta de páscoa Tudo pra estar ajudando na renda Uma renda a mais em casa E a minha mãe sempre trabalhou assim Então a minha mãe tem muito material De cozinha Porque ela sempre O trabalho dela Sempre foi trabalhar com a cozinha E sempre que eu preciso O que eu preciso Qualquer coisa que eu preciso Eu vou lá Corro lá na Mames Poderosa E pego forminha Pego o que eu precisar Porque agora ela não faz mais Né? É Eu uso tudo Porque a minha mãe Sempre trabalhou com isso E ela sempre me ensinou Tá? Então vamos parar de falar Thais Que você fala demais menina Xiu Vamos mostrar as coisas Vou estar mostrando pra vocês Esse aqui é o chocolate Que eu comprei da Harold É Branco Ele é de cobertura Tá? Porque ele é É como que é? É fracionado? É isso? É Acho que é isso Que fala Aqui não tá falando nada Ele é chocolate fracionado Ele não precisa dar o ban Fazer o choque térmico nele Dá pra você trabalhar com ele Nada Só você trabalhar Não precisa nem esfriar E esse também é igual Ó Da Harold Esse aqui eu comprei No aniversário do Arthur Eu paguei 19 reais Cada barra Quando eu fui comprar As coisinhas Pra aniversário do Arthur Eu comprei duas Tá aberta gente Porque ontem Três formiguinhas Depois do almoço Atacaram chocolate Sabe? Formiguinha chamada Arthur, Felipe e Thaís E esse chocolate branco Eu paguei Deixa eu ver na notinha Caramba Não tô achando Achei Gente Paguei 19,35 Essa barra branca E essas daqui Eu já falei 19 reais E A caixinha Essa caixinha aqui Eu vou fazer Bombonzinho O Arthur vai levar Pra professora dele Essa caixinha Saiu Três reais E essa daqui Esse daqui É o papel chumbo Esse você usa Pra embrulhar Tá? Você corta ele Ó Ele é bem grande Ele é um alumínio Bem, bem fininho Ó Bem delicado Aí você usa ele Pra embrulhar os ovos De Pásco E os bombons Ó Verde e vermelho Que é pro Arthur E pro Miguel Que eu vou fazer o ovo Aí eu vou deixar Eles escolherem E eu comprei Os laços Também Ó Ah O papel chumbo Eu paguei Dois reais Cada folha Assim de papel chumbo Eu paguei Dois reais Esses papéis Aqui Ó Essa aqui é a forminha Que era da minha mãe Que é da minha mãe ainda Ela só me emprestou Né? Esse papel aqui Pra embrulhar o ovo Eu paguei Setenta centavos Cada um Um e quarenta E Eu paguei Leite condensado Lá no mercado Cada leite condensado Saiu Noveenta e oito Dois e noventa e oito Certo? Foi isso que eu comprei Tá? Porque eu já tinha Algumas coisas Forminha Não precisa Ah Eu comprei amendoim Também, ó O amendoim Eu já torrei E já tirei a pele dele Tá? Que eu vou fazer um crocante De amendoim Que eu vou estar mostrando Pra vocês Olha só Uma xícara de açúcar E eu vou colocar O meu amendoim Que eu já torrei Tá? Ó Coloquei mais duas xícaras Então são três xícaras De açúcar Tá bom? Pra Tinha meio quilo De amendoim Nesse aqui Que eu comprei Tá? E A hora que ele caramelar Eu vou pôr ele Na minha mesa Untada com manteiga Tá? Eu untei a minha mesa Com manteiga E vou colocar ele lá Pra não grudar Até ele esfriar Que nós temos que usar Esse caramelo Bem frio Tá bom? Já tá aqui caramelizando Tá? E Daqui a pouquinho Eu vou estar passando ele lá Pra minha mesa Que tá untada com a margarina Tá bom? Vai mexendo Pra ele não queimar Eu aumentei o fogo Tá? Tava no fogo baixo Aí como eu tenho que Daqui a pouquinho Buscar o Arthur Eu fui e aumentei O fogo pra ir mais rápido Tá? Mas se você tiver Com o tempo Faz no foguinho baixo Tá? Bonito Caramelo Olha só Crocante de amendoim Vocês estão vendo? A minha mãe fazia De castanha de caju Né? Do xerém Mas Eu falei Ah, vou fazer de amendoim Esse ano Pra ficar mais gostosinho Tá? Brigadeiro branco Estou fazendo o brigadeiro branco Vou colocar Coloquei Uma caixinha de leite condensado E uma colher Ete Sky Não? Nas melhores horas E Eu coloquei Uma colher de sopa De margarina Tá? E vou no foguinho baixo Até ele começar A desgrudar da panela Aí É o ponto dele Tá bom? Igual o brigadeiro normal Dei que deixar o fogo baixo Pra não queimar o fundo da panela Pra ele ficar bem clarinho Tá? E acho que depois Eu vou fazer um brigadeiro normal Pra fazer os bombons brancos De brigadeiro Escuro mesmo Sabe? E esse daqui Vai pros bombons De chocolate Ao leite Oiê Olha Temos o que temos pronto já Hein? Já temos Brigadeiro branco Brigadeiro escuro Né? E o nosso crocante de amendoim Que eu Fui com rolo Eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu tava pra Buscar o Arthur Então foi bem rapidinho Eu fui batendo com rolo Em cima da mesa Assim ó Pus ele no saquinho Pus tudo isso no saquinho E fui batendo assim Com rolo Pá 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 Até ele ficar do jeito Que eu queria Tá? Não fica muito Porque é com rolo Né? Tá vendo? Tem uns pedacinhos Que ficaram mais inteiros Mas aí a gente vê Ó Tá? Agora vamos para fazer os Os nossos Agora nós vamos estar fazendo Primeiro as cascas Tá? Eu vou fazer primeiro as cascas dos ovos Pra depois fazer os bombons Tá bom? Vamos derreter o chocolate Tudo E como esse chocolate Que eu vou usar É fracionado Eu não preciso fazer A temperagem dele Tá? Que é dar o choque térmico Na pedra Você pra fazer a temperagem Quando o chocolate Não é fracionado Você esfria o chocolate E aí você tem que Despejar ele na pedra Logo que você é Do microondas E mexer nele com a espátula Pra fazer a temperagem Mas no caso Não é necessário Porque nós vamos usar Fracionado Vamos pular essa etapa Tá bom? Vamos derreter o chocolate Ainda não foi suficiente Usei meia barra de chocolate Foi um minuto e quarenta Tá? Pra ele ficar assim Aí eu vou mexendo Até ele terminar de virreter Pra não ter perigo De queimar o chocolate E vou estar colocando O meu crocante Eu vou colocar o crocante Não preciso nem esperar Esfriar Pra poder usar ele Tá? Você coloca meia olho Mesmo o crocante Do jeito que você Quer que fique aqui Colocar Até uma marquinha Que ela tem aqui Tem um desenho Que direitinho É uma marquinha É até esse nível Que você coloca O chocolate Ó Tá vendo? Coloquei até a marca Agora eu venho Tem duas forminhas aqui Ó Essa é de silicone E essa daqui Aí eu vou apertar Ó Vou colocar Vou pôr aqui E apertar Ó Ele molda direitinho O chocolate Ó E ponho ela assim Na geladeira Aí a hora que essa parte Que esbranquiçar toda Perder esse brilho Ficar tudo opaco Ele tá pronto O meu bombom Ou meia casca Fica lá Terminando de resfriar De endurecer Eu vou tá fazendo os bombons Olha como que eu vou fazer Peguei uma colherzinha Eu vou colocar aqui Ó E vou passar assim Ó Todas passadinhas Agora eu vou levar Na geladeira A hora que ela endurecer Aqui Eu venho e coloco O recheio de novo Pronto Não ficou nem 10 minutinhos Porque o chocolate É pracionado Tá vendo como ele fica É... Opaco Ó Como fica esbranquiçado Ó Ficou pronto Vou tá mostrando pra vocês Ó Certo Agora eu vou tá mostrando Pra tirar Ó Vou tá virando aqui Ó Olha que beleza Aí você só puxa Essa partezinha aqui Ó Olha só Nós vamos estar recheando De brigadeiro Ó Põe o vacuantia Aqui assim Ó Ele já secou Ó Vou rechear com brigadeiro Aqui Ó Vou mostrar pra vocês Como que eu vou cobrir Tá Aí depois eu terminar Acelero pra Não ficar chato pra vocês Ó Cobre todo ele Viu Aí depois que eu cobrir Todos eu tenho que ó Bater Pra nivelar Sai toda a bolha Do chocolate Tá ó Você bate E vai sair Toda a bolinha Do chocolate E não vai ficar Nenhum buraquinho Tá bom Vamos lá Acelerar agora Música Acabei! Não é nem meia-noite ainda, acreditam? Olha só, o Felipe tava contando meio por cima, deu mais ou menos uns 260 bombons, 3 bombons, como que foi? Bombons, né? 3 quilos de chocolate, 2 ao leite, 2 quilos ao leite e 1 quilo do branco, ó. Vou tá mostrando os sabores. Aqui é brigadeiro preto, aqui é maciço, crocante, que eu coloquei só crocante, mas crocante sabe de recheio? E aqui é brigadeiro crocante, que nada mais é do que o brigadeiro e coloquei o crocante por cima, ó. Até escapou aqui, ó. Esse daqui é o doce de leite, Esse é só crocante. E aqui tudo brigadeiro branco, bebê, brigadeiro branco, certo? Esta cozinha, sujinha desse jeito, vai ficar assim. Amanhã nós teremos faxina, não nesse vídeo, mas no próximo. E na minha pia só tem as forminhas e as coisas vazias que eu usei pra fazer o chocolate. Que uma aguinha morninha resolve tudo isso amanhã. Bem facinho de limpar. E aquela louça dormirá desse jeito. Até amanhã, minhas lindas, voltarei amanhã. Oi gente, bom dia! Tô aqui, vou fazer o que agora? Embalar os ovos. E estar mostrando tudo, tudo pra vocês, tá bom? E... Vamos lá? Que a gente tem muito serviço, que eu tenho 260 bombons, mais ou menos, pra estar embalando hoje, tá? É... Eu vou estar usando papel chumbo, igual eu falei pra vocês, ó. Eu vou medir o papel, tá? E vou... Ver quanto dele que eu vou estar usando. Tá? Deixa eu arrumar vocês aqui. Vamos ver. Olha como ficou feita a casquinha. Deixa eu ver quanto eu vou usar. Acho que eu vou usar... Olha. Vou usar a metade do papel, tá vendo? Tá? Deixa eu cortar ele agora. Olha só. Eu vou pôr assim em bico, ó. Tá vendo? Tá em bico. Aí eu vou vir com essa partezinha aqui. Viro assim. Ó. Vou encafando ele bem delicado, porque esse papel ele é bem fininho, tá? Cuidado pra não rasgar ele. Ó. Aí eu não posso deixar assim, tá? Aí eu venho com esse próprio papelzinho aqui. E... Olha. Vou fazendo assim, ó. Vou ajeitando. Eu já vou mostrar como que eu deixei ele bem esticadinho aqui. Ó. Sim, ó. Ele não tá bonito, tá? Eu quero deixar ele bem esticadinho, bem embrulhadinho. Aí eu amasso esse papelzinho e vou fazendo assim, ó. Ó. Fica um acabamento ótimo. Olha só. Olha a diferença, tá vendo? Que bonito que ficou. Eu já... Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Eu fiz a caixinha pro Arthur levar pra professora dele. Olha que gracinha que ficou. Super bonitinho, né? Agora eu vou tá embrulhando os bombons. Eu vou ensinar a você. É bem simples, bem facinho. E é bem rapidinho de embrulhar. Então, eu não vou colocar o bombom assim. Porque se eu colocar o bombom assim, a parte bonita vai ficar aqui. Tá? Eu vou colocar o bombom de ponta cabeça, ó. Aí eu cruzo aqui, ó. Tá vendo? De novo, vou tá mostrando pra vocês. Olha só. Tá vendo? Essa parte aqui de enfeitinho no coração, eu ponho todos os bombons de cabeça pra baixo no papel, ó. Aí eu cruzo aqui. Cruzo aqui. Cruzo aqui. E, ó. E dou uma alisadinha nele pra ver que é um coração. Isso vale pra todos os bombons. Gente, já tá aqui a casca com os bombons. Agora eu vou tá fechando a casca e mostrando pra vocês. Eu encaixo ela aqui, ó. Ela fica fechadinha e cola com durex. Bem simples. Vem com durex. Ó. Põe aqui nas pontas. Atrás. Opa. Vou cortar mais um durex e já volto. Olha. Já está colado com o durex. Agora eu vou centralizar ele aqui, bem no meio do papel, tá? Eu meço as pontas aqui e vejo se ele está bem centralizado. Ele está bem centralizado. Olha as minhas pontas. Estão vendo que elas todas se encontraram aqui? É porque ele está bem centralizado, tá? Agora, ó. Eu vou arrumar ele aqui. Eu vou vir pegar ele aqui. Ó. Agora eu vou amarrar. Vou a gente puxando aqui, ó. Porque ele tem que ficar bem esticadinho pra ficar bonito, tá? O que eu puxo mais eu puxo mais bonito ele vai ficar. Olha que lindo! Como está esticadinho. Aí eu vou vir com um fitilinho, um pedacinho de fitilho. E vou estar amarrando aqui. Aí depois eu venho com a fita. Esse aqui não vai aparecer, tá? Porque aqui vai aparecer a fita mesmo. Vou dar a volta que ele fica bem puxadinho. Ó. Agora eu vou amarrar aqui. E vou cortar rentinho. Opa. Agora eu termino de puxar. Ele fica bem esticado porque senão fica bonito. Olha que lindeza que ficou. Agora eu vou colocar a fita. Eu comprei aqueles laços prontos. Ó. Tá vendo? Ele vem todo aqui montado. Aí é só eu... Deixa eu tirar o preço dele aqui. Essa etiqueta que é feia, né? Aí eu puxo aqui a cordinha dele. E ele vai virar um laço. Ó. Olha que lindo. Vira um laço pronto. Porque eu não sei fazer esses laços não, gente. Por isso que a gente tem a facilidade, né? Dá todo... Aí você dá um nozinho aqui. Ó. Pra travar o laço. Ó. Pronto. Agora eu vou prender o meu laço aqui. Olha só. Dá um nozinho aqui atrás. Pra esconder aquele fitilhinhozinho amarelo, né? Ó. Dá um nozinho aqui atrás. E vou passar lá pra frente. Pra gente fazer um... Um... Um enfeitinho todo bonitinho. Eu cruzo aqui, ó. Esse é o nosso ovo de chocolate. Olha como ficou bonito. Esse é o ovo do Arthur. Daqui a pouco eu vou estar montando no meu sobrinho também. Olha que lindo. E eu agora venho encerrar o vídeo pra vocês, né? Venho encerrar o vídeo com vocês. Com esses chocolates aqui. Olha que lindos que ficaram. Ficaram lindos, né? E vocês viram. Com menos de cem reais, eu fiz ovo pro Arthur, ovo pro meu sobrinho. Um monte, esse monte de bombom aqui, ó. Fora os que estão nos ovos. Tá? Montei uma caixinha pra professora do Arthur. Fiz essa lembrancinha aqui, ó. Com o saquinho e os papelzinhos que vem entre os papéis chumbos, ó. Uma lembrancinha que você pode dar pra alguém da sua família, pra algum amigo. Fiz tudo isso de chocolate com menos de cem reais. Fora recheio. Comprei recheio, embalagem, tudo. Olha como é interessante. E é super fácil de fazer, vocês viram? Não é difícil. É só você ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, que você consegue fazer isso também. Como se eu consigo, você também consegue. Tá bom? E a gente não pode esquecer de uma coisa. Que a gente não pode esquecer da principal mensagem de Páscoa, que é. Que Jesus, ele morreu por mim e por você. Ele pagou um alto preço por nós, tá? E ele ressuscitou. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o sentido de Páscoa. A Páscoa é Jesus, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então a gente não pode esquecer disso. E a gente tem que comemorar a Páscoa sim, com muita alegria e com muita gratidão no nosso coração. Por Jesus, pelo nosso Salvador, por ele ter morrido por nós. E por ele ter ressuscitado ao terceiro dia. Ele está vivo, ele vive, ele reina. E eu quero glorificar o nome do meu Deus por isso. E é essa mensagem que eu quero deixar pra você. É essas ideias de Páscoa que eu quero deixar pra você. A gente pode sim comer chocolate, mas esse não é o real sentido. Esse não é o significado da Páscoa. A Páscoa é Jesus, tá bom? A ressurreição de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Páscoa. E ele vive. Jesus vive e reina eternamente. Tchau, minhas lindas princesas.